Olá, eu sou a professora Renata Cabreira e atualmente estou na coordenação do curso de Ciências Biológicas Licenciatura no Instituto de Biosciências da UFMT Campos de Cuiabá. O curso foi criado em 1985 e de lá para cá já passou por reformulações no seu projeto pedagógico. Temos duas entradas por ano, sendo ofertadas 23 vagas no primeiro semestre e 20 no segundo. O principal papel do curso é formar professores de ciências naturais para séries finais do ensino fundamental e professores de biologia para o ensino médio. O curso contribui também com o desenvolvimento da formação continuada de professores das redes escolares por meio de projetos de extensão com a produção de conhecimento no campo dos conhecimentos biológicos, pedagógico e didático e trabalha com a formação de um perfil de professor que atue na pesquisa e na docência. Aos que queiram cursar a Licenciatura em Ciências Biológicas, espera-se que tenham curiosidade para investigar e compreender os fenômenos biológicos que almejam o aprendizado e a atuação na docência da educação básica e superior para aqueles que desejarem dar continuidade nos estudos nos cursos de mestrado e doutorado. É importante ter boa compreensão da leitura, da escrita e interpretação de texto que constitui a base para compreensão de diversas disciplinas. Aqueles que possuem um perfil comportamental mais introvertido, não se preocupe, pois isso não é impeditivo para que você adquira saberes necessários para a docência. Esse é um trabalho que será feito durante o curso e que já começa no primeiro semestre. O curso possui uma carga horária de 3.288 horas, sendo oito semestres o tempo mínimo para sua integralização e 12 o prazo máximo. O curso é de período integral e nossa estrutura física conta com laboratórios para microscopia, microbiologia, genética molecular, entre outros, além de contar com coleções didáticos científicas de diversos grupos de seres vivos. Todos os professores do Instituto de Biossciência são doutores e muitos possuem produção de grande impacto na comunidade científica. Nossos egressos atuam em diversos setores da sociedade, sendo elas escolas públicas e privadas, das redes escolares, universidades, órgãos governamentais relacionados ao meio ambiente e à saúde, entre outros. Boa parte dos nossos discentes seguem sua formação acadêmica em cursos de pós-graduação, sendo hoje um número expressivo daqueles que possuem titulação em nível de mestrado e doutorado. Se você se interessou pelo curso, venha conhecer um pouco mais da nossa estrutura e nosso projeto pedagógico. Maiores informações podem ser encontradas na nossa página e você também pode nos contactar. Muito obrigada! Olá, meu nome é Adriana. Eu sou formada em Licenciatura em Ciências Biológicas pela Universidade Federal do Mato Grosso. Eu entrei em 2016 e hoje eu faço mestrado na Universidade Federal Rural de Pernambuco. Eu mestrado na área de Entomologia e o que o curso Licenciatura em Ciências Biológicas trouxe para mim foi fazer com que eu me reconhecesse na pesquisa, com que eu tivesse esse contato com o laboratório na qual eu trabalhei durante a minha graduação inteira e que a gente tinha um trabalho muito forte com as escolas e com a coleção entomológica. E isso trouxe muitas coisas boas, que foi inclusive o caminho que eu vou escolher para seguir na minha vida. Então é isso, obrigada! Olá, meu nome é Thiago Semedo, fiz licenciatura plena durante os anos de 2005 a 2011. Foi um momento muito enriquecedor na minha vida, eu tive muitas oportunidades, aprendi bastante com os professores, tive muitas aulas práticas, aulas a campo, conheci a Amazônia, a Amazônia, o Cerrado e o Pantanal. E esse conjunto de aprendizagem é extremamente importante para a construção do biólogo. E isso eu devo ao Instituto de Biosciência, aos professores que atuam na área de pesquisa nesse Instituto. Grande parte dos professores são referências nacional, internacional, tanto na área da educação, quanto na área da pesquisa. E eu sempre fui orientado por esses professores. E tudo isso foi ajudando, como se fosse uma construção do saber. Tive a oportunidade de fazer o intercâmbio internacional nos Estados Unidos. Isso foi fundamental na minha vida profissional, na minha vida acadêmica. Tive a oportunidade de conhecer outras instituições, de melhorar o meu inglês. Não só isso. Fiz mestrado em zoologia pelo Instituto de Biosciências. Através do meu mestrado, eu consegui captar recursos da Universidade de Harvard, do Museu de História Natural de Nova York, do Museu de História Natural de Genebra, na Suíça. Tudo isso, aliado com todo o conhecimento que eu fui adquirir em todo esse processo de aprendizagem que eu tive na instituição. E atualmente, eu sou pesquisador PCI do Instituto Nacional de Pesquisa do Pantanal, onde eu trabalho e desenvolvo pesquisas relacionadas a mamíferos, que é a área de atuação que eu trabalho, trabalho, com taxonomia, com saúde pública. E tudo isso foi possível graças à contribuição que eu tive durante todo esse curso, todo esse processo que eu passei. E, claro, pelos professores dessa instituição, que têm uma capacidade absurda, são referências nas áreas de atuação, tanto na parte de invertebrados, de vertebrados, de molecular, de genética. Então, eu só tenho que agradecer e falo para você. Vem fazer parte dessa equipe. Obrigado.